Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência Que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que identificaram Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar Mas Deus vai preparar Uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Vai preparar pra ti uma mesa Com a providência Que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Deus não te desamparas Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desamparas Pode confiar O que Ele prometeu O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra ti uma mesa Com a providência Que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Tranquilo Tchau 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 Tchau